Eu vim conversar com vocês hoje sobre algo bastante diferente, algo que tem sido muito falado com relação à contratualização no direito das famílias, especialmente porque o amor, e essa frase do Goethe é uma frase que eu abro o meu livro, o meu trabalho, que diz o amor é uma coisa ideal, o casamento é uma coisa real, a confusão do real com o ideal jamais fica impune. O meu estudo, a minha pesquisa sai da advocacia, eu sou advogada há 20 anos, trabalho com litígios estratégicos e grandes negociações e o meu trabalho sai da advocacia e na advocacia um dia eu recebo uma moça no meu escritório que me diz o seguinte, doutora Silvia, eu sou casada, recentemente casada, num regime de separação total de bens, tenho uma carreira artística em plena ascensão e o meu marido recebeu uma proposta de expatriação extremamente vantajosa para nós como família. Só que eu tenho uma preocupação porque a minha carreira vai acabar diante dessa circunstância, eu não tenho como continuar a minha carreira longe do Brasil. que alternativas nós temos para essa situação? Eu disse a primeira coisa que me ocorreu, eu falei, vamos pensar numa alteração de regime de bens em que você passe a concorrer com ele, então, nesse incremento que é interessante e importante que ele vai receber. Ela me vira e fala, Silvia, eu não tenho interesse nisso, porque nós combinamos que não haveria nenhum tipo de comunhão entre nós e porque eu tenho um patrimônio também significativo que tem alguns pontos importantes em que eu não quero nenhum tipo de problema, ainda que você me diga que não tem, eu não quero nem correr risco. Eu tinha duas alternativas, uma dizer para ela, vá, boa sorte, conte com a boa sorte, porque qualquer coisa que eu tente fazer aqui é nulo, nós não temos o que fazer, não temos nem como pensar ou pensar numa alternativa. Quem me conhece sabe a resposta e eu vou contar para vocês mais para frente qual foi. E de onde eu parti quando eu pensei na alternativa para ela e na construção desse trabalho que eu trago para vocês? Nós falamos um casal em comunhão plena de vidas, o que é isto? Ninguém sabe, porque para cada casal a comunhão plena de vidas é uma. O artigo 1511 do Código Civil é uma cláusula aberta, não há laumes, o que é comunhão plena de vidas. Não há sequer na lei uma definição de casamento. Há efeitos, direitos, deveres, mas o que é o casamento não está no texto legislativo. Então não dá para nós pensarmos em comunhão plena de vidas que seja, de fato, aplacada para todos os casais na mesma medida. E nós temos como tratar dessas questões ligadas à comunhão plena de vidas? Claro que temos. Temos os pactos anti e pós-nupciais, que têm limitações. O pacto antinupcial, a principal limitação dele com relação ao que eu vou conversar aqui com os senhores é o fato de que ele é feito quando não existe conjugalidade. Não há conjugalidade antes do casamento. Com quem eu vou me casar? Não sei. Eu só sei o dia que eu pegar a minha escova de dente, juntar com a da pessoa e viver dia a dia, os dias, os meses e os anos. E aquela conjugalidade que existia no dia em que eu pus a minha escova de dente dentro daquela latinha do nosso banheiro, não é a mesma que vai existir cinco anos depois, dez anos depois e vinte anos depois. E mais, os pactos são públicos. Os pactos são públicos. Há situações em que os casais não querem publicidade. Não querem que as pessoas saibam de suas intimidades, de suas privacidades, de suas questões inerentes a um núcleo de intimidade que não faz sentido nenhum que outras pessoas fiquem sabendo. Os deveres não são coercitivos diante da Emenda Constitucional 2010. Este tem sido o posicionamento que nós vemos. A ministra Nancy, em um dos seus votos, diz que os deveres caminham para serem apenas recomendatórios. Dá para pensarmos, eventualmente, até numa ausência de comprometimento dos casamentos, porque se não me acontecer nada, se eu não observar esse dever, por que eu o observarei? E mais, nós temos tido cada vez com mais frequência um enfrentamento dos modelos tradicionais. As pessoas conseguiram compreender que não necessariamente eu preciso de uma tampa para viver na minha panela. Eu posso ser uma leiteira ou uma frigideira e saber que eu sou completa sendo assim. Quem sou? Diante disso, quando a gente fala de contratualização, a gente tem que falar de três coisas básicas. Primeiro, combinados existem desde que o mundo é mundo. O casal faz combinados, só que eles não são formalizados. Essa é apenas a única diferença que existe. Segundo, parece que todo mundo esquece disso quando fala de contrato intrafamiliar, como fala o Dmitry, outros contratos, como contrato para conjugal. Contratos são feitos para serem cumpridos e são cumpridos. Senhoras e senhores que advogam aqui, que estão barriga no balcão, fazendo sustentação e fazendo audiência, sabem que os contratos firmados são cumpridos. Os divórcios consensuais são cumpridos. Mesmo aquelas cláusulas que têm um efeito moral, elas são cumpridas. Os contratos de namoro que foram malhados, quando a gente começou a fazer, há 10, 12 anos atrás, minha sócia Eleonora Matos deu uma entrevista sobre isso em 2011. Nós fazíamos. Muitos. Sabe quantos deram problema? Nem um. E hoje foi o que salvou todo mundo na pandemia. E nós tivemos que pensar o quê? Olha, eles foram criados para que os advogados ganhassem dinheiro. Veja bem, não é bem assim, talvez a gente tenha que repensar. É a mesma coisa que vai acontecer com os contratos para conjugais. A outra questão é, boa-fé é presumida e não o contrário. Boa-fé é presumida. A professora Judite Martins Costa tem a melhor obra que trata do tema, então estudem isso a fundo para saber que descumprimento é exceção e boa-fé é presumida. Quando a gente fala de contratos familiares, necessariamente ou vem um pensamento tacanha no sentido, para que eu vou contratualizar quem vai lavar a louça? Né, esse tipo, sem pensarmos em quais são tantas as possibilidades que nós temos para a utilização deste negócio jurídico que eu proponho aqui para os senhores. Nós temos possibilidade, por exemplo, de flexibilização, recrudescimento ou então modulação da fidelidade. O que é ser fiel? Ser fiel é exclusivamente manter a exclusividade sexual? Ou, ser fiel é não curtir a foto da bunda. Outro dia eu falei numa palestra da Sheila Carvalho, eu denunciei demais a minha idade, né? Não sei quem que tem agora uma bonita para a gente poder falar aqui. Isso é a Anitta, ela é não curtir a Anitta. É isso que é fidelidade? Para determinados casais, a existência de vida sexual que não tem exclusividade pode ser considerada fidelidade. Para mim funciona? Não. Mas para quem funciona, eu não posso dizer que isso não seja considerado de alguma forma um combinado válido para esse casal. Posso fazer uma formalização dessa contratação? Posso. Posso como um compromisso, inclusive daquela pessoa que traiu 10, 12, 11, 20 vezes e na última vez não vai me trair mais, não vou te trair mais. Não vai me trair mais? Então assina esse papel. Se você me trair, tem uma multa. E essa multa pode ser libertadora para eu pagar um advogado e me divorciar e me libertar dessa situação de abuso, por exemplo. Outra situação interessante, coabitação. Mas para que eu vou ficar estabelecendo onde moro, onde deixo de morar, se já é pacífico que morar em casas separadas pode ser, não ataca em nada o casamento e a conjugalidade? Porque a separação de fato rompe regime de bens. E os combinados são esquecidos na hora da ruptura. Os maiores litígios em que eu defendi pessoas, as maiores brigas que eu tive que atuar, as pessoas esqueceram a verdade conjugal que elas tinham quando elas viviam. Ou a verdade não era tão verdade assim. Um achou que algo estava combinado e o outro nem sequer sabia se estava ou não. Outro dos mais complexos e mais difíceis da gente pensar, na possibilidade, por exemplo, de ajuste de cuidado comum de filhos. Evidente, gente, que a minha relação com os meus filhos, vertical, jamais poderá ser flexibilizada. Eu não vou virar para minha filha e falar, Lia, esse mês a mamãe não vai pagar a sua escola porque eu queria comprar uma bolsa nova. Seria uma ideia legal. Mas não dá para eu fazer isso. Mas o que me impede de fazer um ajuste entre dois que têm responsabilidade conjunta e um faz tudo e o outro não faz nada? O que me impede de tirar o sufocado, o folgado que está sufocando alguém de uma situação de conforto? impede? O que impede que eu pense na eventualidade de ajustar alguma compensação se um está muito à frente e o outro está absolutamente relaxado com aquele compromisso? E, por fim, a solução que eu dei para a minha cliente. A modulação de mútua assistência. O que é mútua assistência? Para aquele casal, especificamente, era haver alguns pagamentos periódicos realizados no curso dessa expatriação. E funcionou de forma que, de tempos em tempos, ele fazia determinado pagamento que passou a integrar exclusivamente o patrimônio dela, já que eles eram casados no regime de separação total de bens. Eles viajaram, ele pagou, eles voltaram e está todo mundo bem. E está todo mundo bem. O que eu trago para vocês pensarem é, de fato, algo novo. É algo que foge daquela sistemática, que faz parte do dia a dia da academia, muitas vezes, só que o academicismo, pelo academicismo, serve para absolutamente nada. Essa aqui é uma figura da Laerte que é bastante emblemática para mim. Quem me conhece, quem conhece meu trabalho, sabe da minha luta por questões identitárias, por questões ligadas ao gênero, por questões ligadas à raça e pela necessidade que nós temos de pensar fora da caixa quando nós tratamos de famílias. A contratualização, ela abre uma porta importante para que a gente possa customizar relações familiares. Customização, evidente que ninguém quer estabelecer um direito civil dentro de cada um dos escritórios. Nós estamos falando aqui na possibilidade de adaptação do direito civil de forma que atenda as pessoas que nos trazem necessidades importantes e que buscam alternativas para situações que não estavam previstas. O nosso ordenamento não acompanha, o processo legislativo não acompanha o tempo da vida. assim como o tempo do processo não é o mesmo tempo da vida. E processo, gente, é para a família que não tem solução fora dele. Eu vou falar uma frase que eu não sei se eu devia, mas a Andrea Pachá falou que eu podia, então eu vou falar. Judiciário é máquina de moer gente. Judiciário é máquina de moer gente. Quem vivencia o judiciário sabe que o judiciário tem que aparecer e tem que entrar e tem que colocar a caneta dele que é muito pesado naquela família daquela mulher que sofre violência dia a dia. Naquela família que passa fome porque aquele pai pula de trabalho em trabalho sem informar onde ele está trabalhando, porque a busca é obrigação do alimentante. Eu nunca vi isso do alimentado e não do alimentante. Isso é uma coisa mais insana que existe. Eu tenho que saber onde o outro está trabalhando quando o outro deveria ter a obrigação imediata de informar. Num cadastro geral de pagadores de alimentos, por exemplo. Se nós pensássemos em alternativas que não estão previstas ainda no ordenamento e na possibilidade, por exemplo, ao longo da minha pesquisa, quando eu fui trabalhando no tema, eu fui pensando em tantos e tantos processos que eu poderia ter resolvido se eu tivesse um papel de pão escrito. Eu vou dizer para vocês uma história, por exemplo. Família morava numa cidade próximo de São Paulo. Um deles trabalhava em São Paulo. Vem uma proposta em um determinado dia, vamos fazer o seguinte, eu vou alugar um flat, eu fico de segunda a sexta no flat e na sexta eu volto e a gente passa o final de semana juntos e aí no domingo à noite eu vou embora de novo para o flat. Então ficava de segunda a sexta, alugou aquele imóvel, eu levava a malinha com a roupa suja, passava o final de semana com os filhos, voltava no domingo à noite. Coincidentemente, passados uns dois ou três meses, aquela história ficou gostosa, né, gente? Segunda a sexta ficava, mas tinha um final de semana também. Olha, eu resolvi que eu quero me divorciar. Eu não quero mais ficar morando na mesma casa que você, acho que não faz mais sentido, nós caímos na rotina. É, vamos divorciar. Só que a nossa separação de fato aconteceu lá quatro meses atrás quando eu resolvi alugar aquele apartamento. Porque por coincidência, só coincidência, eu recebi um bônus milionário nesse período e a separação de fato rompe o regime de bens. Eu não falei o gênero de quem mudou e de quem ficou. Vocês sabem. Senhoras e senhores, pra gente abandonar essa forma aqui, a gente só vai conseguir abandonar o dia em que nós tivemos tribunais superiores com representatividade mínima de gênero e raça. Ontem, ontem, historicamente, a ministra Daniela Teixeira tomou posse. A Daniela Teixeira é uma advogada extremamente aguerrida de Brasília, que eu amo, que com 29 semanas de gestação foi fazer uma sustentação oral e o ministro Joaquim Barbosa a impediu, e a gente tem que falar o nome, o ministro Joaquim Barbosa a impediu de ter preferência por conta do fato de que gravidez é natural. Se pega, como é que falaram? Se pega, gosta, sei lá, vou nem repetir que é horrorosa. Em razão disso, a Daniela passou a manhã inteira no CNJ e mais quase metade da tarde e saiu dali direto pro hospital pra dar à luz a Júlia Matos, com 29 semanas de gestação. A Júlia ficou 61 dias na UTI. Sabe o que a Daniela fez? Uma lei. Lei Júlia Matos. E hoje, nenhuma advogada pode esperar pra fazer sustentação oral quando estiver grávida. A Ana, mãe da Sara, congressista, a Sara, nossa congressista, que tá na barriga da Ana, que eu encontrei por aqui hoje, tem essa segurança de saber que, se a Ana for fazer uma sustentação oral, ela passará na frente. Quando a Daniela for receber uma advogada no escritório dela, no escritório, perdão, no gabinete dela, ou uma advogada que vá fazer sustentação oral, a Daniela vai saber a necessidade de passar aquela advogada na frente dela. Assim como a mulher negra, que tem que ser nomeada para o STF, vai saber que, a cada 23 minutos, um homem negro é morto neste país. Há um genocídio da população negra neste país. Esta mulher vai saber disso. Esta mulher vai saber que, quando o filho dela nasce, um menino negro, ela tem que ensinar pra ele que ele não pode correr na rua. Ela tem que ensinar pra ele que a bicicleta que ele tem, ele tem que andar com a nota fiscal no bolso. Ela tem que ensinar pra ele que, se ele correr, ele vai ser morto. É esta, ministra, que eu quero. Senhoras e senhores, muito obrigada. Aplausos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri